Se eu parar pra contar Ninguém vai acreditar Que a dona apagou de louco Tirando a roupa Serinho na boca da outra Tinha DJ, MC, jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era parceirinho Mas a polícia chegou E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu, viveu Quem não viveu Esquece, esquece De quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu, viveu Quem não viveu Esquece, esquece E ela joga, joga, joga esse rumo E nossa que delícia Eu vou te dar número um E ela joga, joga, joga esse rumo E nossa que delícia Eu vou te dar número um Bora, Vale Verde Quer voto de bebida? Diz que mais uma Lanchonete Com Raimundo Quatro aportos Peças e distribuidora Bruno C. Bruno C. Diz de Zorima Norte Se eu parar Pra contar Ninguém vai acreditar Que a dona apagou de novo Tirando a roupa Selinho na boca da outra Tinha DJ, MC jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era parceirinha O fim Mas a polícia chegou E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado da internet E quem viveu, viveu Quem não viveu Esquece, esquece E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado da internet E quem viveu, viveu Quem não viveu Esquece, esquece E ela joga, joga, joga esse rumo E nossa, que delícia Eu vou te dar número um E ela joga, joga, joga esse rumo E nossa, que delícia Eu vou te dar número um Bora, Mari Verde Quatro, papos, peça Distribuidora Tec, acessórios SR, motopeças GM, óculos Olha o swing, aê Em nome de gordinha De estrutura Bora, meu parceiro Ismael Divulgações FS Divulgações Divulgações Mais um dia que eu acordei Primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei ano de luta sem ganhar Mas já tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando Que eu venci do cheiro Esse moleque aí teve Foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Ele tem muita sorte Bruno Cedês de Jurema Norte Será que foi sorte Se eu andei de Monaco Cheio a carroça Eu dei meu pinote Se eu tô de motocic Eu tô de carro novo É porque eu tenho um bode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse carro na mão E o carro deixado Só queimava forte Se os próprios amigos Te viram as costas Desejo até morte Será que foi sorte Será que foi sorte Vai Chama 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 Bora equipe JFCB Lutas, divulgações Luciano, adotações TNA Ismael, divulgações Bora Mais um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei ano de luta sem ganhar Mas já tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte, ele tem muita sorte Será que foi sorte Se eu andei de monaco, cheio a carroça Eu dei meu pinote Se eu tô de motota, tô de carro novo É porque o nego pode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse carro na mão é do carro deixado Só queimava forte Se os próprios amigos Te viram as costas Desejo até morte Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Se eu andei de monaco, cheio a carroça Eu dei meu pinote Se eu tô de motota, tô de carro novo É porque o nego pode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse carro na mão é do carro deixado Só queimava forte Se os próprios amigos te viram Se eu andei de monaco, queimava forte Se eu andei de monaco, queimava forte Se eu andei de monaco, queimava forte Olha o swing, aê, em nome de gordinho Das estrutura Toma vai novinha, dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha, dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Toma vai novinha, dá uma sentada e dá uma Lucas Juncações, equipe JFC3 Bora, D.V.C3 A aredinha do galinha Bruno C.D.S. do Surima Norte Prontem no baile da matinha Então vem com o swingão que vai lançando a braba Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua capa Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer no beco ou na casinha Com a tropa do sul e que conquista as amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Bora, equipe Denison GPCB Uno, C3, CR, motopensa, chapéu de couro, pelo PVC, GMO Dora Vale Verde, depósito de bebida, diz que mais uma vai Lanchonete Raimundo na BR-116, passa a motopressa, instruidora Versão Brasileira Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não E brota aqui do meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo abanhoso, pedindo pra mim, não tá para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tábua na rama Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tábua na rama Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não E brota aqui do meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo abanhoso, pedindo pra mim, não tá para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tábua na rama Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tábua na rama Vai, bora meu parceiro, do gol do Maggi, Bob Jock do São Luís, hein, M.A. Bruno C3, equipe JG-Som Olha o som, hein, aê, tem um vídeo em gordinho das estruturas Vale verde, é posse bebida, disse mais uma, é mais ou menos assim, pra tocar no seu paredão Perdi o sono outra vez, e hoje eu tô pra ver o sol chegar E já são duas da manhã e eu tô aqui, com outra garrafa de vodka, de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer, e é o que me faz sentir prazer, e é o que me faz enlouquecer, e é o que me faz querer viver, viver E tudo é passageiro, e solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que nós tá solteiro, e deixa o sol bater neném E até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro E solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que nós tá solteiro, e deixa o sol bater neném E até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro Mais uma vez o sol nasceu, e a noite virou dia Eu e meu desprazer, a rua é sua ousadia Ô não tá nada não, que tá bom, eu toco o som E quem não tá bebendo, eu boto o fogo lá no muro E quantas vezes, e a cara de quem desacreditou Que foi motivação, hoje eu sei que o sol virou E quem diria logo, nós de roeira redivocando Cheio de prosperidade, dando de nave do ano Logo esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que nós tá solteiro, e deixa o sol bater neném E até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro Luz, e solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que nós tá solteiro, e deixa o sol bater neném E até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro Luz, e solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra trás E arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desedar Eu não tô sem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vamos sair do que vai ser minha mulher Vamos sair do que vai ser minha mulher Vamos sair do que vai ser minha mulher E a partir de hoje eu vou te assumir E no chinês de Surima Norte Suas malas eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desvendar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG Paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG Paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG, paredinha GG Bota, swing pra paredão, a banda que vai tocar nos seus paredões, hein? E eu tô invocado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia naquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia naquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão Tô sem malícia naquele jeitão, paredinha GG, 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 paredinha E eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia naquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia naquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Bora, varedinha pé de pano, hein? Varedinha malvada Subo deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te ouvir Bora, gol atrevidinho Isaac, do Paro Esporte Página, paredão de boa Tamo junto, de misturado Deposto de bebida Disque mais uma Anchomete de São Raimundo Na BR-116 Quatro a moto Peça e distribuidora Neque e acessório SR Motos Chapéu Cor de forro PVC Olha o swing, aê Em nome de Gordinho Traz estrutura, vai Embora a lanchona É de São Raimundo Quatro a moto Bruno Cedes De Zorima Norte E já mandei um áudio No grupo da farra Convidei o véio da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango Pra quem for beijar na boca Morena tá na área Piscininha sem roupa Já mandei o áudio No grupo da farra Convidei o véio da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango Pra quem for beijar na boca Morena tá na área Piscininha sem roupa É pau na máquina, galera, na house do TBT Vague de divulgações, chapéu do couro, porro, PVC, GM, óculos E já mandei um áudio no grupo da farra, convidei o véi da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca, morena tá na área, piscininha sem roupa Já mandei um áudio no grupo da farra, convidei o véi da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca, morena tá na área, piscininha sem roupa É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera, na house do TBT, vai rolar o Gero É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera, na house do TBT Vai rolar o Gero, é pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera, na house do TBT Vai rolar o Gero, equipe JFCP, RR Moto Peças, Raião e Juan, Deposto, Geladão e Rui João GM, óculos, tec e acessórios, vai, bora meu parceiro, gol vigarista, óbvio Eita bandude curioso, quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia E não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou o Cote da Putaria Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda Marovine, um carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima E quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda Marovine, um carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Eita, bandude curioso, quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu passo minhas farras todo dia Eita, bandude curioso, quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu passo minhas farras todo dia Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou o cote da putaria E quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda mar, o filho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima E quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda mar, o filho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Bora meu parceiro, ô vigarista De paredinha intrometida De paginato, paredo de boa Tadeu Construções, Isaac do Palha Esporte Ficou atrevidinho, fora cruz, CEDES IGB, CEDES